Olá família, eu sou o DJ Quero, sejam todos bem-vindos ao Escape Mode On by DJ Quero. Este programa que é patrocinado pela Escape Vodka, é uma vodka angolana com base alcoólica de trigo, triplamente destilada, tem um sabor único e marcante em grandes ocasiões. Olha, hoje tem performance do Márcio Alves, então bora! Let's go! O shot, por favor! Deixa-me entender, deixa-me fazer, fazer feliz! Márcio Alves Reviver os meus sonhos, leva ao mar, te levar ao amanhecer, te curtir, festejar, viajar. Márcio Alves 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.